A rua que passa em frente à Igreja Luterana de Canoinhas, a sede da Assembleia de Deus e também da Igreja Ucraniana, presta homenagem ao primeiro pastor da Comunidade Luterana de Canoinhas. A necessidade de ter um pastor residente e a construção de uma igreja resultam na vinda de George Weger, natural da Alemanha, desembarcou em São Francisco do Sul no ano de 1922. Durante os 37 anos que viveu em Canoinhas, George Weger foi professor de alemão, construiu a Igreja Luterana de Canoinhas, o prédio da Escola Evangélica e formou um coral que participava ativamente dos cultos. Suas obras não eram voltadas apenas à comunidade luterana, mas desempenhavam um papel social em nossa cidade. Por esse motivo, foi homenageado ainda em vida, dando nome a uma das principais ruas do município de Canoinhas. A CIDADE NO BRASIL